As equipes da Polícia Civil dos 26 estados e Distrito Federal participaram das operações que resultaram em prisões em flagrante e na apreensão de material que vai ser analisado pela perícia. De acordo com o governo federal, para a quarta etapa da Operação Luz da Infância, os investigadores analisaram 237 mil arquivos. O trabalho de monitoramento, de acompanhamento de atividades, ele tem que ser constante no ambiente cibernético. Ocorrem verdadeiros absurdos online e a gente está identificando algumas pessoas que, em tese, são acima de qualquer suspeita. O ministro Sérgio Moro disse que crimes de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes não podem ser mais tolerados e que a possibilidade de anonimato na internet não vai ser capaz de proteger esses criminosos. A partir dessas apreensões, se pode descobrir a rede de conexão daquela pessoa que utiliza aquele material. Claro que a investigação nessas redes gera algumas dificuldades, as pessoas utilizam mecanismos para garantir o anonimato, mas o fato de nós termos 266 buscas e apreensões revela que o anonimato da internet não vai ser proteção para essas pessoas. As ações ocorreram em 133 cidades do país e toda a operação também foi acompanhada aqui, do Centro Integrado de Comando e Controle em tempo real. Você está mostrando aqui a integração, o Ministério da Justiça no papel de integrador com os estados e dar o suporte a eventuais dúvidas e dificuldades, elas vão ser supridas aqui pelo nosso centro. Os policiais brasileiros estão sendo capacitados com a ajuda de agentes de segurança dos Estados Unidos para identificar de forma cada vez mais rápida os crimes no ambiente cibernético. A capacitação é fundamental para que os policiais estejam preparados a encontrar a evidência. É a arte de buscar a evidência do crime online. É importante que a família fiscalize e acompanhe o acesso às mídias sociais, uma vez que a criança é um ser totalmente vulnerável e o adolescente um ser em evolução, em total construção da sua personalidade. Então, nesse aspecto, os pais devem se comprometer.